Olá, investidor! Como você deve saber, para operar em alta performance é de extrema importância utilizar ferramentas da melhor qualidade, e o Vector está aqui para resolver este problema. Eu me chamo Calil, faço parte do time de conteúdo aqui do Vector e vou te mostrar como conectar a sua conta da Bybit ao Vector. Vem comigo! Para começar, vamos acessar a sua conta da Exchange. Já no site, vamos até o ícone de conta na parte superior da tela. Depois, clicamos em API. Aqui, vamos selecionar Criar nova chave de API. Dê um nome para a sua chave. Em Permissões, selecione Leitura e gravação. E aqui embaixo, selecione a opção Ordens, Posições, em Derivativos API, selecione Trade, e do mesmo modo, em Spot. E em Carteira, selecione a opção Transferência de Subconta. Depois, é só clicar em Enviar, e realizar as verificações. Clique em Confirmar, e pronto! Agora, vamos voltar para a tela do Vector. Aqui, vamos em Negociação, Adicionar Conta da Exchange, Conta da Exchange, Iniciar, selecione Bybit, Avançar, dê um apelido para a sua conta. Aqui, você vai inserir a sua chave de API, e o segredo de API, revelado no momento em que a sua chave foi criada. Depois, é só clicar em Adicionar Conta. E pronto! É só clicar em Finalizar, e a sua conta já está disponível para realizar as operações. Siga-nos acompanhando aqui no canal, para entender sobre as principais ferramentas disponíveis em seu Vector. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais! Bons negócios e até mais!